Rapaziada, quem quiser a live na íntegra, sem corte nenhum, acesse cinefai.gg.elegas. Link na descrição e no comentário fixado. Caraca, esses gráficos insanos, velho. Caraca, ainda Hot Wheels, velho. Fazer cabelo balançando nesse gráfico aí, esquece, né? Caraca, mistura de Velozes Furiosos com Hot Wheels, com Barbie. Você pode dar uma olhadinha no meu pneu traseiro? Eu acho que tá meio baixo. Eu olharia o traseiro dela. Caraca, olha esse boneco, velho. Esse bonecão parece vídeo-brinquedo, mano. Mano, esses filmes você tem que ver na infância e nunca mais visitar, mano. Não esquece que existe, cara. Caraca, que gráficos insanos, velho. Só maconha. Só lá em Tubarão, uma das minhas maiores frustrações aqui. Nunca fizeram um desenho do Hot Wheels, estrada do Tubarão, velho. Eu tinha um brinquedinho. Era doido pra ver um desenho daquele, baseado naquilo. Eu também. Mano, eu lembro que eu vi a propaganda dessa pista do Tubarão, velho. Eu ficava viajando naquilo. Falei, caraca, que tamanho dessa pista. Peraí, ele virou um carro? Eu vi aquela propaganda da pista do Tubarão, velho. Eu achava gigante. Falei, mano, imagina, filho, tem uma pista dessa. E aí, quando chega, o bagulho é minúsculo, né? Esse brinquedinho era muito sacanagem, velho. Os caras avacalhavam muito na propaganda, mano. E é fã reclamar depois. Só a mãe senta a tua pra comprar um negócio e você fala, caraca, achei que era melhor. Não é o mamífero normal. Ela correndo, velho. Mano, eu ia falar isso agora, eu vi o comentário. Tá me lembrando muito daquelas cutscenes de Resident Evil, mano. Só que eu acho que Resident Evil é mais antigo, né? Quando a gente era mais novo, a gente ainda achava essas massinhas gasosas, mano. Só tinha isso pra ver mesmo. Cara, por incrível que pareça, tá me dando saudade de ver Hot Wheels, mano. Olha essa água, velho, do GTA VI. Ficar perto de mim valeu a pena. Ah, valeu sim, senhor Miyake. Senhor Miyake. É a referência que, tipo, nenhuma criança pegaria, velho, senhor Miyake. Andei pensando sobre aquele incidente com a orca, velho. Esse cara é loiro, mano. Com a voz do Max. É que tá com ele preso, Josh. Ah, é o Josh. Que susto, mano. Botaram mesmo o dublador? Você checa isso, tá, pai? Pode ser, chef. O chef é o pai do Max. Quer dizer, do Josh? O Max é um irmão gêmeo, cara. Cara, algum youtuber tinha que pegar todos os desenhos do Max Steel, fazer um apanhado geral e explicar, mano, a lore dessa p*** aí. Porque eu nunca entendi nada, velho. É basicamente Missão Impossível com 007. Então, o Max Steel, ele lembra muito o Ethan Hunt, mano. Ele gosta de adrenalina e tal. O movimento dos bonecos, velho. Se fizerem o filme do Max Steel, vai ser muito irado, cara. Igual fizeram da Barbie. Parece que fizeram um live action aí um tempo atrás e não deu certo, mano. Caraca, isso deve ter dado um medo na criançada, mano, na época. Os caras queriam vender boneco e ficavam dando susto, pô. A molecada. É, esse 3D tá difícil, mano. Eu acho que pra 2004 era o auge, né, mano? Ia ser a melhor coisa que tinha na época. Jeitinho, esse vilão, velho. Olha a cintura de mola. Que isso, boy? Ele anda com o peidante dando o bote, velho. Caraca, olha o tanto de drama que ficou, mano. Tanto de suspense. Brasil? Como assim, cara? Opa. Que cabelo lindo. Olha, se você quiser, eu posso mostrar a reserva pra você. Sabe o que eu gostaria? Eu quero comer você no meio da semana que vem. É, o cara tá treinando. Não pode perder tempo com o passeio. É, ele tem que macetar, velho. Ela é brasileira. Meu irmão, se é, esqueceram de colocar a jaca nela ali, velho. Nossa. Olha a cara desse bicho, velho. É que a criançada da natureza dá pra ter o boneco desses bichos, velho. Mano, parece que o bicho tá com uma máscara, velho. De metal. Parece uma máscara sorrindo, só que prateado. É aquele máscara lá que é o vilão do Stanley Ipx, namoratina Carlyle. Eu imagino um joguinho de skate com o Max Steel, cara. Entra no modo Max. Entra no modo turbo, cara. Essas texturas estão inacreditáveis, cara. Mas real que é a realidade. Calma aí, garotão. Mas que carrão, hein, velho. Só tenho que tomar um banho. É uma boa ideia. Acho que ela ia falar pra ele tomar banho na casa dela, velho. As pessoas não imaginam a quantidade de espécies que estão em extinção no mundo. Esses Brasil. Só falta aparecer uma ararinha azul agora. Estão na reserva e caçam os animais em extinção. Parece que essa menina saiu de Barbie, velho. É uma das amigas da Barbie. Floresta no Rio de Janeiro. É o tamanho desses mísseis, velho. Esse filme tá muito radical, velho. Coloca o gráfico no alto. Se eu colocar, o PC explode, velho. Ele virou um carro já. Podia virar um avião também. Qual o seu modo turbo favorito? O da Luísa Sonza. As arminhas do Star Wars. Sério que o símbolo do Max é um joinha? É um dá like aí, ó. O Max, ele tem algum poder, mano. Mas eu nunca entendi de onde ele tirou esses poderes, velho. O bicho tá em extinção, Max. Calma. É uma espécie em extinção. Foi o que eu falei. É Rio de Janeiro mesmo. Até a onça tem arma. O Sintazão consegue fazer? Claro. Ele vai pegando uma cobra, velho. Esse grito de tigreza VIP não dá, não, velho. É só dar uma alisada nesse pelo, mano. Ele fica de boa. Ele tem a cara do Reinaldo Giannechini. Pior que tem mesmo, velho. Mano, esse rosto vai tomar no... Cara, eu não sei qual que é pior, mano. Os Elementors eram o único com design maneiro, velho. Caraca, virou o patch do Max, velho. Ao invés de entrar na live, me fala o contexto do filme. Vou deixar, mano. A série que vem antes dos filmes só tem 35 EP. Dá pra assistir. Como assim só, velho? Caralho. Dá não, mano. Tamanos bichinhos, cara. Imagina ver isso quando criança. Aqui a criança é o melhor desenho do mundo, velho. É melhor do que Backyard Guns. Preciso do fluido tempo. Ixi. Que foda. É essa, velho. E é isso, Max. Preciso do fluido tempo. Parece que o Max, quando fica loiro, ele fica bucha, mano. Ele vai tomar o próprio fluido. Pior que tem gente que experimenta, cara. A oncinha virou amigo mesmo, cara. Virou o patch dele. Pega essa transição, cara. Esse sorrisão de troll dele, cara. Intancável. Essa cara dele é muito meme. Parece que tá sempre pensando em sesgo. É topo reto, velho. Como é que ninguém fez um meme desse bicho, velho? Alguém deve estar passando informações. Porque ele tá com a voz do Kaiba. Porque ele veio ver o macaco. Consegui longitude e latitude aproximadas. Peru. O cara falou com uma vontade, velho. Se tem um tempinho, a gente poderia ir conhecer aquela fonte. Ah, mas ela quer muito, velho. Aliás, eu ia pro veterinário. Pô, a bichinha sedenta e o Max nem aí, cara. O bichinho quer muito que o pelo seja alisado, velho. Mano, quem diria que tem um desenho do Max no Brasil. Por essa, nenhum futuro esperava, velho. Só a nona tecnologia, velho. Caraca, eu não consigo imaginar o Leon e o Scott Kennedy fazendo a mesma coisa. Nossa, agora ferrou, mano. E é nono suficiente pra matar 15 Max Steel. Modo Turbo. É Max Turbo. Nós dominaremos. Calma, Medoso. Mas sabe, eu acho que vou precisar de um pouco dessa sua energia tua. Vai sugar a energia vital do Max, velho. Porque esse vilão tá sempre sorrindo. Pô, se eu fosse o Max, eu ia perguntar qual é a graça. A cara dele de bravo. Turbo. Max Turbo. O idiota fez exatamente o que o vilão queria, velho. Caraca, isso foi irado, mano. Pior que o Max lembra um pouco o CR7, velho. Caraca. A força do Homem-Aranha, velho. Max, seu nível de fluido T está baixo demais. Você não vai... Vamos! Conversa depois, mano. Nerd do Max. Ele precisa de fluido T rápido. Aí o nerd começa a bater um e dar o fluido pra ele, velho. Vamos, não. Eu vou. O cara quer trabalhar sozinho, mano. Ah, a gente estragou tudo e foi capturado. Mas isso não tem nada a ver. Agora o que tem? Oh, my God! Pega esse slow. É, mano. Tá missão impossível mesmo, velho. Tem corte... Um monte de corte igual, mano. Olha que é um desenho, hein. É, mano. Fica que os caras botam tanto corte num desenho, velho. Os caras estragaram a cena, velho. Nossa Senhora. Pelo menos a trilha sonora tá insana, né, velho? Modo Turbo! Aí, porra. Esse Modo Turbo é o melhor, cara. Olha o sol descendo no horizonte! Falta pouco! Rapaz, o Max não negocia vidas, velho. Ele mata todas, os vilões. Se eu puder redirecioná-los... Ah, tanto de cabo, velho. Caralho, o cara morreu, velho. A pose que ele ficou, mano. É, cabecinha, filho. Ah, que pulo foi esse, mano? Tá vivo ainda, vivasso. Você não vai destruir meu aparelho! Eu não, mas você vai! No cinema vai à loucura! Salvamos o planeta e ele chama isso de ajuda. Cadê a gasosa sedenta lá, velho? Pelo Max. Agora ela vai tomar a marretada do Torma. É por falar nisso, eu vou precisar levar de volta esse gato pra reserva. Esse gato. Talvez daqui a alguns meses eu vá até a reserva marinha da Bahia de Loro. Se der, eu ligo pra você, tá? O cara recusou-la umas 15 vezes. Mas foi agora. Não estava nada, eu ia lá tomar um banhozinho com ela e deu a chance, mano. Perdeu um macete fácil. Galera, aqui, ó. Alguns dos VODs das nossas lives, que são as transmissões salvas, né? O que é essa plataforma? Cinefy.gg. É onde vai estar sendo armazenado nossas transmissões, nossos arquivos. Então você pode ver que já tem bastante coisa aqui. Ainda não tem tudo, mas vou abastecendo aqui, cara. A ideia é que a partir de hoje, a partir de um tempo atrás, na verdade, fique tudo salvo aqui e sem sair, meu mano. Não vai ser 14 dias. Vai ser pra sempre, se Deus quiser. Então tem assinatura, tá? Você entra aqui. Você pode escolher aqui um mês, três meses, um ano. Se inscrever. E o melhor, a melhor parte. São vários VODs, vários criadores. Então você não precisa se inscrever em todos eles. Se inscreve aqui pra dar aquela moral, né? E aí você tem acesso a todos. E aí você pode seguir aqui, se inscrever. Aqui você pode vir no Watchlist e selecionar pelo conteúdo. E aí você pode ir no Watchlist e selecionar pelo conteúdo.